Olá, cá estamos nós mais uma vez gravando um vídeo para o canal Guia dos Perplexos, a série Nos Caminhos de Jesus. Este vídeo se chamará Cristianismo antes de Jesus Cristo. E hoje, eu vou passar para vocês algumas informações que já dei e outras informações que eu ainda não dei. E sempre como é a nossa maneira de fazer as coisas, de um modo, vamos dizer assim, ponderando entre o ser religioso, a teologia, o enfoque teológico e o enfoque científico. Então, nós estamos no rei Davi. Mas, para falar mais sobre o rei Davi, que é nele que se encontra o cristianismo antes de Cristo, ele quem se descobre, por isso Davi é a prefiguração mais perfeita do Messias, o Cristo. Então, nós vamos nos ocorrer de dois livros aqui, um deles, Samuel Noacramer. Samuel Noacramer é judeu, assiriólogo e um dos maiores arqueólogos conhecidos. E nós queremos, do livro dele, tirar duas coisas que talvez a maioria não saiba. Mas, por exemplo, o dilúvio, eu falei para vocês várias vezes que nas listas patriarcais, as listagens dos patriarcas, o problema era o nome, os nomes dos patriarcas, envolvem pessoas de todas as nações, de todos os povos da Terra. Mas, aqui, por exemplo, fica claro, ele vai falar sobre o dilúvio e vai dizer como era o nome do primeiro Noé. Desde a época da descoberta e decifração da placa undécima da época de Gilgamesh, babilônica, ou George Smith, do Museu Britânico, que se sabe que a narrativa bíblica do dilúvio não é a original dos redatores hebreus da Bíblia. O próprio mito babilônico do dilúvio é, contudo, de origem suméria. Suméria, portanto, começa na Suméria. Em 1914, Arnold Pobel publicou um fragmento, que era o texto inferior de uma placa suméria de seis colunas, da coleção de Nipur, de University Museum, e cujo conteúdo era dedicado, em grande parte, à narrativa do dilúvio. Mas, a coisa mais engraçada aqui, vamos logo pular para o fim, que eu não quero ficar muito tempo aqui, porque o herói do dilúvio está aqui. Zil Sutra, não sei se vocês não conseguem ver. Zil Sutra, o rei, prosternou-se perante An e Elil. An e Elil trataram Zil Sutra com ternura, vida como a de um Deus lhe deram, respiração eterna como a de um Deus lhe ofereceram. Então, a Zil Sutra, o rei, o preservador do nome da vegetação e da semente da humanidade, na terra da encruzilhada, Dilmun, o paraíso, viu? O lugar onde o sol nasce, fizeram-no morar. A parte restante da placa, que deveria ser que cerca de 39 linhas do texto, foi destruída. Por conseguinte, nada sabemos do que poderá ter acontecido ao transfigurado Zil Sutra, namorada dos imortais. Então, Zil Sutra é Noé, o dilúvio sumeriano. Já vimos que para os caldeus é Utnapstim, para os acádios é Atarrases. E finalmente, na Bíblia, ele aparece com o nome de Noé. Isso vai criar um problema muito grande nas genealogias patriarcais, porque nós vamos encontrar os nomes que os autores hebreus, por quem quer que seja, deram aos patriarcas. Na verdade, eram os nomes, por exemplo, os judeus chamavam de Sinear, a planície onde houve a guerra dos reis e onde Abraão teve que ir buscar o seu sobrinho Ló e libertá-lo das mãos dos vencedores, na luta dos quatro reis contra cinco. Acontece que, em Sumério, era Sumer, porque era Suméria. Sinear, em hebraico, Sumer, em Sumérico. Então, vocês vejam, no caso do Noé ficou muito claro, porque eu sei o nome dele em Sumério, em Arcádico, em Caldeu e em Hebraico. Quer dizer, são quatro nomes diferentes para o mesmo homem, com pequenas diferenças. Então, Sumérios é a primeira civilização e isso constitui uma tese do professor Samuel Noé Akramer, asseriólogo, etnólogo e arqueólogo. Então, ele diz, tudo começa na Suméria, não temos nada antes da Suméria, porque não havia escrita. Os Sumérios foram o primeiro povo que deixou-nos algo escrito. E escrito, como eu mostrei a vocês, em tabuinhas cuneiformes, aqui nós temos uma fotografia, as placas de argila em escrita cuneiforme, eu mostrei uma para vocês em metal, que era o rei Sargão II, o Hammurabi, recebendo as tábuas da lei de Marduk. Era uma escrita desgraçada, viu? Porque parecia uma porção de risco de pé de galinha, parecia que você tinha botado uma placa de barra e tinha botado algumas galinhas para andarem em cima. Então, este livro narra uma coisa muito importante para nós católicos e provavelmente desconhecida. Este outro livro, que é de Miser Eliade, eu tenho o livro, mas eu prefiro usar a apostila, O Conhecimento Sagrado de Todas as Eras, vai narrar o mesmo episódio, mas em Acádico. Ou seja, aqui eram os Sumérios, habitantes original de Sinear, Suméria, e que vieram fugindo do dilúvio, que foi o afundamento da Lemúria. Aqui já é dos conquistadores dos Sumérios. Então, eles copiaram o dilúvio, eles copiaram a noção de inferno, de paraíso e de tudo mais. Depois os Caldeus copiaram deles, Caldeu quer dizer misturado, Sumérios e Acádios se misturaram, e a essa mistura chamou-se Caldeus. Sargão II foi o primeiro rei Caldeu a conquistar aquela região, e a herança dele vai entrar no ano 2370, mais ou menos. E vamos encontrar o esplendor da Caldeia com Nabucodonosor II, que nós conhecemos apenas como Nabucodonosor. Depois, o filho de Nabucodonosor é assassinado pelo cunhado dele, que era casado com uma das filhas de Nabucodonosor. E o pai, casado com outra das filhas de Nabucodonosor, o pai das princesas, assume o trono, mas também é assassinado por esse mesmo general, que termina tomando o trono. E aí fica fácil, dentro dessa bagunça, para Ciro, Persa, invadir a Babilônia e conquistar o Império Babilônico, que já era muito grande, transformando-o no Império Persa. Então, nós vamos pedir a paciência de vocês, porque eu vou falar por que Jesus fez a ceia pascal daquele jeito. Ou seja, a ceia, a Páscoa judaica, tinha três cálices de vinho. Um, dois, três. Ficava na frente do pai de família, ou do sacerdote. Jesus, no caso, já era sacerdote da ordem de Melquisedente. Então, ele não era pai de família, mas ele era sacerdote da ordem de Melquisedente. Então, ele presidiu a ceia pascal. E aí, ele coloca três cálices de vinho. A ceia judaica, a Páscoa judaica, supunha beber o primeiro cálice, fazendo as devidas preces, comendo com pão sem fermento, depois o segundo cálice, e o terceiro cálice, finalmente, no final do terceiro cálice, tinha um longo hino, agradecendo a Deus pelos benefícios que ele tinha concedido à humanidade. Jesus fez o primeiro e o segundo cálice, e no terceiro, ele abandonou completamente a ceia judaica, quer dizer, a Páscoa judaica, já que ele estava comemorando a Páscoa na quinta-feira, que era o calendário dos essênios, portanto, da ordem de Melquisedeque, que não coincidia com o calendário do templo, que seria no sábado. Por isso, eu vi um vídeo em que alguém perguntava, como eu posso aceitar que Jesus celebrou a Páscoa na quinta-feira, se a mesma passagem diz que este era o dia dos ázimos, o dia dos ázimos, a preparação para a Páscoa, era quando se botava, fazia a massa e as ervas para a preparação para o sábado. Pois bem, neste dia já era a Páscoa dos essênios, e Jesus celebrou a Páscoa no cenáculo com os discípulos dele. E a questão toda é o terceiro cálice, porque ele modifica tudo. Ele substitui o terceiro cálice por algo que nós vamos agora mostrar a vocês, que ele conhecia, que nós vamos chamar o cristianismo antes de Jesus Cristo. Então, a Suméria é a mais antiga civilização do mundo, não há outra antes dela. A história começa na Suméria. Então, nós vamos recuar Davi, para compreender Davi, e para compreender o que Jesus fez na Santa Ceia, e ver o que o Padre faz em cada missa, nós vamos recuar sete mil anos na história. ou seja, cinco mil anos antes de Cristo, e aí eu vou ler dois relatos muito parecidos, o relato apresentado por Samuel Noa Kramer, e o relato dos Acádeos, apresentado por Mircea Eliade. Então, o nome do relato é A Descida de Inana aos Infernos. Bem, a palavra Suméria correspondente ao Hades, Inferno, dos gregos e ao Sheol, dos hebreus, é Kur, que primitivamente queria dizer montanha, mas acabou por tomar o sentido de país estrangeiro, porque os povos das regiões montanhosas que rodeavam a Suméria ameaçavam constantemente a vida do seu povo. Do ponto de vista cósmico lendário, Kur era o espaço vazio que separava a crosta terrestre das águas primordiais, e era para esse lugar que iam todas as sombras dos mortos, o inferno. Só aí se chegava depois de ter atravessado o rio devorador dos homens numa barca conduzida pelo homem da barca, correspondente Sumério do rio Stinks e do barqueiro Caronte. Posto que os infernos fossem morados dos mortos, a vida nele não era completamente desprovida de semelhança com a dos vivos. O livro dos mortos do Egito conta isso. Então, no University Museum existe uma placa publicada por Stephen Langdon, não fala muito dele, em 1909, com a inscrição de um poema que descreve algumas das experiências da descida aos infernos de um rei sumério. A parte subsistente da placa diz o seguinte, depois da sua morte, o grande rei Ur-Namu, um dos que receberam as tábuas da lei dos deuses, chega ao Cú, visita sete deuses infernais, cada um no seu palácio e leva-lhes presentes. Depois entrega presentes a dois outros deuses, um dos quais é o Escriba dos Infernos, para ser assegurado o seu apoio. Chega por fim a morada que o sacerdote do Cú lhe preparava. Aí é saudado por diferentes mortos e centros e se comam na sua cobrecada. O falecido herói Júga Mestre, que nós vamos ver depois, tornado juiz dos infernos, inicia ou instrui nas leis e regulamentos que governam a região infernal. Mas após sete dias terem passado a saudade da Suméria invade. Lembra das muralhas, etc. Em certas ocasiões especiais, as sombras dos mortos podiam voltar temporariamente à terra. Os espíritas de terreiro e os espíritas cardecistas mantêm essa crença até hoje. No primeiro livro de Samuel, capítulo 28, conta-se que a sombra do profeta Samuel foi chamada do Sheol a pedido do rei Saúl, que apareceu e veio. Analogamente no Pema Sumério de Gamesh, Enquidu e os Infernos, a sombra de Enquidu sai do Kur para aguardar e abraçar o seu senhor de Gamesh e relata-se a conversação ainda entre eles. Ainda que, segundo se presume, o Kur tenha sido reservado aos mortais, um número razoável de divindades imortais, em princípio, foram encontradas nele. Existem mesmo poemas que explicam a presença de várias divindades no mundo exterior. Muito bem. Então, vamos agora. A deusa do amor, qualquer que seja o seu nome entre os povos antigos, inflamou sempre a imaginação dos homens. Vênus dos romanos, Afrodite dos gregos, Estar dos babilônios, tiveram ministérios e poetas que cantaram suas boas e más ações. Deusa da beleza e do amor. Os sumérios, veja, ele vai falar a narrativa suméria, adoravam a deusa do amor sob o nome de Inanna. Por isso, o poema é a descida de Inanna aos infernos. É a mais antiga redação que se conhece sobre infernos e sobre a descida de um deus aos infernos. A Bíblia diz na carta de Pedro que Jesus Cristo durante o tempo que estava no sepulcro desceu aos infernos que a igreja católica colocou a mansão dos mortos. os sumérios adoravam a deusa do amor sob o nome de Inanna a rainha do céu. Tinha por esposo o deus dos pastores Damuzi o tamuz da Bíblia e os prantos pela morte do qual foram denunciados como abominação por Ezequiel. Dois poemas relatam como o Dumuzi fez a corte em Inanna. Isso não importa que eles se casaram. De qualquer maneira vamos agora ver o relato da descida de Inanna ao inferno um mito célebre por incluir o motivo de ressurreição. Olha que coisa curiosa. A ressurreição e não a reencarnação. A evocação aos mortos aparece aqui. Então os espíritas quando fazem a sua invocação aos mortos e as sombras aparecem aquela aquela gase que eles chamam esqueci agora o nome. Então o trecho é o seguinte apesar de já ser como o seu nome indica a senhora do céu o grande superior Inanna desejava ardentemente aumentar o seu poder e ambicionava governar também as regiões infernais o grande inferior decide portanto descer ao mundo inferior a fim de examinar no próprio local como há de realizar o seu objetivo mune-se de todas as leis divinas apropriadas adorna-se e protege-se a rainha do inferno a rainha do inferno heresquígal deusa suméria da morte e da tristeza é a sua irmã mais velha e a sua pior inimiga porque Inanna é a deusa do céu e a rainha do céu e heresquígal é a rainha do inferno tendo razões para temer que ela heresquígal a mande matar logo que tenha penetrado no seu domínio Inanna antes de partir dá instruções a seu ministro Nishubur sempre pronto a obedecer as suas ordens e chamadas para se ao fim de três dias que coisa curiosa né Jesus ressuscitou o terceiro dia aqui vai falar da ressurreição de Inanna e vai falar que ela deu ordem se durante três dias ela não voltasse se ela não tivesse voltado entoaram a alimentação pela sua desgraça na sala dos deuses que realizam a sua assembleia diante de todos os deuses depois dirigisse a Nipu cidade de Enlil principal deus dos sumérios e intercederá junto dele para a salvar e evitar que seja morta por heresquígal nos infernos se Enlil não aceitar salvá-la Nishobur irá a Ur cidade de Nanã deusa da lua Nanã no candomblé e na umbanda é uma deusa feminina né a chefe dos pretos velhos das pretas velhas onde repetirá a súplica se Nanã também se recusar irá a Eridu cidade de Enki que será Javé Enki o Eá que vai ser Iá Deus da sabedoria que conhece o pão da vida e a água da vida e ele virá certamente em socorro de Inanna que é filha dele já percebemos algo extraordinário já percebemos que Inanna vai ser morta porque a batalha entre as duas vai acontecer só que Heresquígal está no seu território com todas as suas armas e Inanna se protege mas Heresquígal vai usar um artifício então Inanna sabendo que a irmã poderosa tem lá seus artifícios instrui o seu viziro ou conselheiro que se ao final de três dias nos infernos ela não voltar o mesmo tempo que Jesus passa no inferno segundo Pedro ele vai pedir primeiro a Enlil que é o Deus mais poderoso depois de An que é o pai dos deuses se Enlil não quiser salvá-la ele vai a Nanã que é a avó dela se Nanã também se acusar irá a Eridu cidade de Enki que é o pai dela Deus da sabedoria que conhece o pão da vida e a água da vida o que vocês acham? o pão da vida e a água da vida pra que? vamos continuar o relato e ele certamente virá em socorro da filha depois de ter feito essa cena recomendações da Nishubu e Nanã desce aos infernos e dirige-se para o templo de Ereskigel construído ali ao chegar à porta encontra o porteiro principal que pergunta quem ela é e aí instruído por Ereskigel o que é que ele faz? ele tira uma das vestes de poder dela e na segunda porta outro porteiro tira a segunda veste imortal dela e assim são sete portais e a cada portal eles vão tirando por ordem de Ereskigel as armas dela a proteção divina dela de maneira que quando ela chega diante de Ereskigel e dos Anunnaki os sete terríveis juízes dos infernos eles fixam em Nan os seus olhos mortais imediatamente ela morre sendo o seu cadáver suspenso em um gancho pronto morreu passaram três dias como Jesus no sepulcro no quarto dia Ninchuburn não vendo voltar a sua senhora começa a fazer a ronda dos deuses de acordo com as instruções que ela lidera como Inanna tinha previsto Enlil e Nanã recusam-se a ajudá-la em que contudo imagina um estretagem para fazê-la regressar à vida modela dois seres que são imortais androides um chamado Curgaru e o outro Calaturu aos quais confia o pão da vida e a água da vida que era ele quem tinha ele que possuía e todos os deuses comiam o pão da vida e a água da vida por isso eram imortais e em seguida ordena-lhes que deixam os infernos onde deverão espalhar este alimento e esta água sobre o cadáver de Inanna eles cumprem o que lhes foi ordenado e Inanna ressuscita acabou o relato o resto não interessa mas tem muita coisa a mais então aqui nós vemos então eis o mito nas próprias palavras do antigo poeta de que só omitimos algumas repetições aí ele dá aqui a tradução original ali ele deu uma explicação aqui ele dá a tradução do original em que que se chama Nudimude ou Ea vai se tornar Ia para os Jesus falava que língua aramaico para os arameus em que Ea vai se tornar Ia e junto com a deusa deles que é Havá vai se tornar Iar Havá que é Iarvá e Iavé depois no final das contas e aqui seria o pai de Marduk e o pai de Inanna bom aqui ele vai dizer agora como foi que com a ajuda de Stephen Langdon e de Arnold Pobel publicamos pela primeira vez em 1914 na primeira guerra mundial a primeira edição da descida de Inanna aos infernos em 1924 já tinham mais peças fizeram a segunda publicação juntamente com o professor que era como é que era o nome dele aqui ele dá Eduard que era descobriu peças adicionais no University Museum então publicamos dois volumes póstumos compostos de cópia de textos literários sumérios veja sumérios não se esqueça estou lendo sumérios vamos ler dos acades o mesmo poema ali o nome vai ser outro não talvez não foi o reconhecimento porque era da metade inferior da placa de descida de Inanna que me possibilitou publicar a primeira edição do mito completa em 1937 na revista de Acerologia pronto o resto não me interessa o que é que vocês acharam? ela morre sabe que vai morrer porque ela se veste com sete vestimentas imortais que a torna imortal mas ela sabe que a irmã era uma esperma então o inferno tinha sete portais ela bota sete vestes para passar pelos sete portais mas Heres Kigal tira uma por uma uma por uma quando ela chega diante da irmã está nua portanto totalmente humana sem nenhuma proteção divina Heres Kigal e os seus sete vizires ministros do inferno fixam o olhar mortal nela e ela cai morta penduram ela no gancho e ela fica ali aí o ministro dela Nishubur que tinha recebido a ordem de se ela não voltasse em três dias pedir a três deuses Enlil Nanã e a Enki ou Yavé que se um não fizesse e o outro não fizesse o pai dela Yavé faria Yavé faz porque ele é guardião do pão da vida e da água da vida Alguma coisa familiar? Lembram de um homem que disse Eu sou o pão que desceu do céu Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue não morrerá jamais porque a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele A minha carne é o pão que eu hei de dar ao mundo para terem a vida eterna Olha que coisa sete mil anos atrás Descontado os dois mil anos onde vamos encontrar Jesus dizendo essas palavras ficam cinco mil anos para trás e Jesus sabia Vamos ver como é que é o relato feito já copiado já copiado portanto porque aqui nós vamos vamos encontrar a versão em não em sumério lá é original sumério aqui nós vamos encontrar a versão em acadico e o nome da artista da heroína já é outro não é Inana vou mostrar a vocês o nome é a descida dos heróis não deuses, heróis e mortes e mais abaixo a descida de estar ao mundo inferior não é mais Inana mas estar para os acadios então Inana é a deusa dos sumérios a veno dos sumérios sumeriana para os acadios que são semitas os sumérios não são semitas então Inana se transforma em estar vamos ler só o necessário porque já estamos a 30 minutos decida de estar ao mundo inferior estar deusa da vida e da fertilidade decide visitar sua irmã Heresh Kigal aqui o mesmo nome deusa da morte e da esterilidade ao tentar forçar sua passagem pelos portões do mundo inferior seu manto e suas vestes são arrancadas do seu corpo nua e indefesa ela finalmente consegue chegar até Heresh Kigal que imediatamente manda executá-la sem estar na fertilidade na terra e os deuses logo se dão conta da grande perda Ea veja aqui já com o nome de Ea não de Enki ou seja dos sumérios o Enki e no dimude dos sumérios aqui para os acássios já é Ea para os aramaicos arameus né ou como era o nome do sacerdote que instruiu Moisés Moisés encontrou Getro o sacerdote de Madian Madianitas né ou arameus então aqui já é Ea que vai se tornar para os arameus Ia dos acádios Ea eles já não usam mais Enki nem do dimude usam somente duas letras Ea que vai se tornar Ia e com a deusa deles Davide da fertilidade Havá que é o nome de Eva na Bíblia vai se tornar Iahavá Iahavé Javé como vocês quiserem muito bem manda executá-la sem estar na fertilidade Ea cria o belo eunuco Ashushum Namir que com astúcia faz Ereskigal ressuscitar e estar com o pão da vida e libertá-la pouquinho diferente né o Ashnamur na Lá é o vizir de Inana ou estar aqui ele é uma criatura feita por Ea ou Javé ou Iá Lá é a cria quer dizer Ashnubur é o vizir de Inana e quando ele chega até Ea e pede ajuda ele cria dois androides que lá dá o nome dos dois não ficou na minha memória aqui não ele cria o belo androide Ashnubur que com astúcia faz Ereskigal ressuscitar e estar com o pão da vida e libertá-la o final do mito é obscuro talvez o amado de estar Tamuz tenha sido libertado com ela assim também na papel de Gigi Gomes agora eu vou ler só o final só o final para vocês verem que coisinha curiosa porque não se encontrou o poema completo então a morte ali ele já disse Ereskigal vai mata deixa eu ver se tem um lugar onde Ereskigal mata a irmã e estar atravessa sete portões do mundo inferior em cada um deles o porteiro retira um ornamento da deusa no segundo portão os brincos no terceiro os colares tudo isso eram proteções contra o feitiço de Ereskigal logo que estar desceu a terra de onde não há regresso Ereskigal a viu e enfureceu-se com a presença dela impulsivamente estar tentou atacá-la isso não diz o outro Ereskigal abriu a boca para falar e disse Anamitar seu vizir vai Namitar prende em meu palácio lança contra ela contra estar os 60 tormentos tormento dos olhos tormento dos flancos tormento dos pés tormento da cabeça contra a cabeça dela contra cada parte dela contra o corpo inteiro dela depois que estar desceu a terra de onde não há mais regresso o touro não cobre a vaca o aso não fecunda a jumenta na rua o homem não casa com a mulher o homem recolhe em seu próprio quarto a mulher deita-se de lá o semblante de papo sucal o vizir dos grandes deuses estava consternado seu rosto entristecido chorando papo sucal foi ter com sim seu pai com lágrimas rolando perante é a não é sim sim é pai de papo sucal a história aqui fica um pouco diferente é a é que é javé o rei assim falou estardeceu ao mundo inferior e não voltou desde que ela foi para a terra de onde não há regresso o touro não cobre a vaca o aso não fecunda a jumenta isso encontramos literalmente lá na rua o homem não faz caso da mulher recolhe-se em seu próprio quarto a mulher deita-se de lado e a é a está escrito é a em sua sapiência concebeu uma imagem e criou Asnushamir um androide levanta-te Asnushamir apresenta-te o rosto no portão da terra de onde não há regresso as sete portas da terra de onde não há regresso se abrirão para ti Ereskigal te verá e se rejubilará com a presença quem disse? ela ficou bem da vida deixa pronunciar o juramento dos grandes deuses então levantando a cabeça não te esqueça de levar a bolsa da água da vida isso é a última instrução que é a da como é que é o nome do cidadão Asnushamir e aí a água da qual ela possa beber quando Ereskigal ouviu isto golpeou a coxa e mordeu o dedo pediste-me uma coisa que não deve ser perdida vem Asnushamir vou amaldiçoar-te também com a possante imprecação o alimento dos arados da cidade o lixo será tua comida os esgotos da cidade serão tua bebida ficou fúria curiosa a sombra da muralha será teu lugar a soleira será tua habitação os brutos e os sedentos golpearão tua face Ereskigal abriu a boca e falou e disse essas palavras a Namitá seu vizir vai bater a porta de Eá em Egalgina adorna as soleiras com pedra coral traz os Anunnakis e assenta-os em trono de ouro espaz de água da vida quer dizer ela xinga o enviado de Eá mas ela respeita Eá porque ele é mais poderoso do que ela ela e Estar são filhas de Eá então ela xinga o mensageiro mas diz vai até o palácio de Eá em Egalgina adorna a soleira da sua porta traz os Anunnakis os deuses menores assenta-os em trono de ouro espaz de água da vida em Estar e leva da minha presença então ela já tinha visto que a Astambur trazia numa maleta seja como for pendurada água da vida Namitar bateu a porta em Egalgina adornou as soleiras com pedra coral trouxe os Anunnakis assentou-os em trono de ouro espalhe a água da vida em Estar retirou-a da presença de Erestigal acaba aqui não chega a dizer que ela ressuscitou né em Inanna diz claramente que ela ressuscitou então que coisa maravilhosa e aqui nós temos um outro lugarzinho onde se deixa claro no poema de Gilgamesh quando Marduk que é o filho de Iá de Javé é eleito para fazer toda a guerra com Tiamato porque todos os outros deuses têm medo então ele diz que não tem vai mais que 10% do poder de cada deus então elegem ele rei né e ele fica sendo o rei dos deuses e fazem um palácio para ele e comemoram e nessa comemoração aqui nós temos uma coisa muito interessante agora vamos 194 193 então é para lá Cosmologia dos Babilônios e no fúnebre védico ritual fúnebre dos negras não é nada disso criação do homem a Gênesis unida a criação a Cosmogonia Mesopotâmica porque é que os deuses eram imortais aqui eles fazem o seguinte né então 10% do seu poder cada um deles a Marduk Marduk é filho de Ea que é o Javé dos judeus e e Marduk é a mata Apsu que é o marido de Tiamat mas não tem coragem de enfrentar Tiamat então há o combate entre Tiamat e Marduk mas como Marduk tem 10% do poder de cada deus ele vence então então só pra lá já tava marcado aqui né e eu boboqueando Marduk foi criado no coração de absurdo Também não é isso que eu quero O que eu quero é porque os deuses eram imortais E vai ter ligação com os dois mitos anteriores Marduk vence Humildemente volta ao pai dos deuses Anshar Como se o pai fosse te amar Falou-lhe E aí Anu, que é filho de Anshar E aí Anshar só aparece porque a situação é Ele se aposentou, os deuses se envelheciam e se aposentavam E para Marduk, nosso vingador, estabelecendo as ordens Eles viram para ele um tono principesco Que estranho que tomassem essa decisão Não podemos compreender os atos de Tiamat Mas agora ela está vencida E aprestaram-se a encetar a jornada para homenagear Marduk Entraram antes de Anshar e lotaram o bichuquina Que é o salão dos deuses Agora ouçam bem Na assembleia, lá dentro Beijaram-se uns aos outros Travaram conversação ao sentarem-se para o banquete Comeram o pão da vida e partilharam do vinho Concederam certo tono e pão Deram-lhe armas incomparáveis para rechaçar os inimigos E então, agora aqui, está vendo? Os deuses eram imortais Porque eles, aqui está em uma assembleia eles festejando A vitória de Marduk sobre Tiamat O nome Marduk não vai aparecer Nós temos a vocês Quem vai se juntar é o Ea dos Babilônios Vai se tornar Ia para os Arameus E a deusa dos Arameus, que é Havá Vai se juntar e vai ser Ia-Havá Mas Marduk faz parte do trio Porque é ele e Ia que vencem Absuí e Tiamat Então, ele é honrado acima de todos Mas ele não pode desaparecer Então, quando Ea vai ser homenageado Sendo assumido pelos Arameus Ou Marianitas Fazendo o nome de um Deus que seja bom O Criador dos Homens Em Ki, que agora é Ia E a Criadora dos Homens Na mitologia Aramea, ou Aramaica Que é Havá Juntando os dois da Ia-Havá Mais a personalidade de Marduk fica Então, são três personalidades que vão constituir o Deus Javé E por que é que eles são imortais? Eu vou considerar isso uma lenda? Não sei Comeram pão da vida Partilharam do vinho Encheram seus copos com vinho inebriante Ao sorverem a bebida Seus copos dilataram E disseram És o mais reverenciado de todos os grandes deles Tua vontade é igual à vontade de Anu Tu, Marduk É o mais reverenciado do Deus Se torna o Javé dos judeus Viram? Então Quando eu pego aqui A Bíblia judaica Eu disse a vocês A Bíblia hebraica Oh meu Deus A Bíblia cristã E eu pego aqui Vou abrir o acaso Eu vou ver aqui A carta A Evangelho de João Colossenses Ih, está longe Vós sois de baixo Eu sou do alto Vós sois deste mundo Eu não sou deste mundo Diz-se que vós morrereis Em vossos pecados Por não crer Diz que eu sou Ei é Se afirmou Deus Quando tiveres elevado o filho do homem Então sabereis que Ei é Que nada faço por mim mesmo Mas tudo o que me ensinou o Pai Porque saí do Pai e dele venho Não venho por mim mesmo Mas não compreendeis a minha linguagem Porque não conheceis o Pai Porque vosso Pai é o diabo E vós quereis realizar os desejos do vosso Pai Mas eu quero Ele está sentado no Poço de Jacó Uma mulher chega Samaritana Na Serra de Samaria E aí vai tirar a água Ele sentado E diz Dá-me de beber Aí ela diz assim Como é que tu sendo judeu Me pedes água de beber Ele diz Mulher Aqui João 4 És maior do que nosso Não Sendo judeu Como falas comigo Que sou samaritana Ele diz Mulher Se soubesses quem é que te fala E se conhecesses o dom de Deus Tu é que me pedirias E eu te daria a água Cuja fonte jorra para a vida eterna Ela diz Senhor Dá-me dessa água Para que eu não venha mais nesse poço Ela estava Para lá de Marrakech Senhor eu sei que o Messias Que se chama Cristo Está para ver Quando vier nos anunciar a tudo Disse-lhe Jesus Sou eu que falo contigo Pois é Agora vamos ver Como é que o sermão dele Sobre Sabemos o que É João Encontro com Nicodemos Em verdade Em verdade Terigo Que ainda nascer de novo Não entrará no reino de Deus O que é carne é carne O que é espírito é espírito Aqui era o discurso de João Meu alimento é fazer a vontade Daquele que me enviou E realizar a sua obra Aqui Pois se verifica o provérbio Um semeia Outro ceifa Eis que eu vos envio a ceifar Onde não trabalhastes Ele estava se referindo Aos cinco mil anos anteriores Ele não estava se referindo Só aos profetas A nação de Israel Aos hebreus Não Ele estava se referindo Aos patriarcas E os patriarcas Incluem Nós não vamos Colocar hoje Porque já são 48 minutos Mas eu continuarei O relato Com este livro Aqui Mostrando Que justamente A genealogia patriarcal Tem a A chave Tem a chave Exatamente por isso Porque Eu sou a ressurreição A vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá E quem vive E quere em mim Jamais morrerá Cres nisso Disse ela Sim senhor Eu creio que Atrás do Cristo Filho de Deus Ai meu Deus do céu Estava próxima A páscoa judaica A unção de Betânia Pai glorifica seu filho Agora minha alma perturbada Mas o que eu posso dizer Pai me glorifica Me salva dessa hora Pai glorifica o teu nome Ele diz com tanta Eu sou a luz do mundo Aquele que crê em mim Não permanece nas trevas É questão Eu vim para salvar o mundo Não para julgar A palavra que eu proferi O julgará no último livro E por isso eu digo Como o pai me disse Agora o filho do homem Foi glorificado E Deus foi glorificado nele Na casa do meu pai Como disse então Mostra-me o pai Quem me viu Viu o pai Crede-me Eu estou no pai E o pai em mim Crede-me Menos por causa das obras Que eu vos fiz ouvir Permanecei em mim Escolhi para que deis frutos O mundo vos odeia Porque me adiu primeiro Se me perseguiram Me vos perseguirão Se eu não tivesse vindo Não teriam pecado Mas Não conhecem nem o pai Nem a mim Agora vou porém Para aquele que me enviou É do vosso interesse Que eu parto Tem muita vou dizer Mas não compreendereis Oh meu Deus Tudo que o pai tem é meu Um pouco que não me vereis Mas um pouco que me vereis E pedidos ao pai Em meu nome Já li isso aqui Eu venci o mundo Eis que chega a hora Pai glorifica o teu filho Para que teu filho te glorifique Pelo poder que ele desce Sobre toda a carne Ele dê a vida eterna A todos os que ele desce Vou reler Pai chegou a hora Glorifica teu filho Para que teu filho te glorifique Que pelo poder que ele desce Sobre toda a carne Ele dê a vida eterna A todos os que ele desce Ora a vida eterna é esta Que eles te conheçam A ti oh pai Como o único Deus verdadeiro E Jesus Cristo Aquele que tu enviaste Eu te glorifiquei na terra Concluí a tua obra Que me encarregaste de realizar E agora glorifica Pai junto a ti Com a glória que eu tinha contigo Antes que o mundo existisse Então ele viu tudo aquilo Manifestei o teu nome aos homens Que do mundo me deste Eram teus Mas tu meus deste Eles guardaram a tua palavra Queiram que me enviaste Por isso rogo com eles Já não estou no mundo Mas eles permanecem no mundo Guardo-os em teu nome Eu lhe dei as tuas palavras Eles não são do mundo Consagram na verdade Tua palavra é a verdade Por eles a mim mesmo me consagrei Para que sejam consagrados na verdade Para que eles estejam em nós Para que o mundo veja que tu me enviaste Aqueles que me deste Quero que onde eu estou Também estejam comigo Para que eu vejo a minha glória A glória que me deste O amor com quem me amaste Antes da criação do mundo Ah meu Deus do céu Eu vou ter que procurar Procurar e dizer exatamente isto Que ele disse Quando ele fala que Ele disse aqui a samaritana Aquele que der a água Aquele a quem eu der a água Nunca mais terá sede Na verdade terá a vida eterna Aquele que vem do céu Fala sobre as coisas que viu no céu E ninguém recebe o seu testemunho Aquele que recusa obedecer ao filho Não verá a vida Mas a cólera de Deus Permanecerá sobre ele O pai ama o filho E tudo entregou em suas mãos Quem crê no filho tem a vida eterna Bom Eu Vou procurar com calma Para ver As palavras Exatas Que ele disse Exatamente como ele disse A respeito do pão da vida E da água da vida Da salvação Como ele fala E nós veremos assim Que tudo aquilo ele viu De lá de cima Porque ele existe Antes da criação do mundo Então se ele existe Antes da criação do mundo Ele viu tudo o que aconteceria No mundo E ele viu aquilo tudo E quando ele diz Aos apóstolos Um é o que ceifa E outro é o que planta Então Vós plantareis Vós colhereis O que outros plantaram Ele não está falando Só dos apóstolos Dos profetas Dos bons homens Não Não é só disso Que ele está falando Não Ele está falando Daqueles fatos Que eu li para você Agora Há pouco Em Micea Eliade E em Samuel Noa Kramer O mito sumeriano De Inana Que morre e ressuscita Porque ela É aspergida Pela Pelo pão da vida E pela água da vida Ele Aqui em Micea Eliade Já Inana Com o nome de Star E algumas pequenas diferenças Mas É o mesmo Em que Manda que O seu ministro Nishubur Vá até Ela O androide E Aspeja sobre ela O alimento da vida E a água da vida Pronto Acaba aí Não tem mais O texto As tabuinhas Eram de argila Se quebraram Agora Falta Completar O que eu disse Ali Aqui O cristianismo Antes de Jesus Cristo Este vídeo Será o 1 E depois Este será o 2 Isso para chegar Voltar a Davi Tá Não dá Para a gente Chegar a Davi Sem Mostrar Que O que ele Sabia Que ele sabe Ele continua Mais vivo Do que eu E vocês Mas Ele sabia Das coisas Não era Sobre Os profetas Moisés A lei Um é o que planta E outro é o que colhe Não era isso Que ele estava falando Desde a Suméria Quer dizer 5 mil anos Antes dele E talvez Mais Porque nós não temos Todas as fontes Os sumérios Deixaram escrito Os outros povos Não sabiam Escrever Então Os deuses Eram imortais Porque se alimentavam Com o pão da vida E a água da vida Vamos encontrar isso Também Aqui Num livro Que não tem nada A ver com aquilo ali É um arqueólogo Sim A Bíblia diz Se é verdade São Charles Marston Samuel Noach Kramer É também Um arqueólogo Mircele Yad É um estudioso De religiões Comparadas E mitologias Comparadas E nós vamos Depois Passar Para a Carta aos Hebreus Para as explicações Do que é O sacerdócio Segundo O padre Federico D'Atler E vocês vão ver Que Não dá pra falar De Davi Porque ele descobriu Tudo isso Davi Descobriu Esse mistério Por isso Ele foi perdoado Por ter adulterado Com Beto Zabá Por ter matado Urias Por isso Yavé Foi apaixonado Por ele Ele é apaixonado Por Yavé Por isso Ele é o protótipo Do Messias Filho de Davi E tem piedade de mim Então Vamos suspender Davi Um pouquinho Senão Nós não compreenderemos Morte Ressurreição Através do pão da vida E da água da vida Ou como o padre diz O pão da vida E o cálice da salvação Muda-se um pouquinho A fórmula Mas o sentido É o mesmo E aí Então Quem não está Na igreja católica Quem não comer Da minha carne E não beber Do meu sangue Não tem a vida em si Porque a minha carne É verdadeiramente Uma comida E o meu sangue É verdadeiramente Uma bebida Isso foi dito Cinco mil anos Antes dele dizer Na Suméria O primeiro Povo do mundo A escrever Muito obrigado Vejam Deem seu like Esse será parte 1 O cristianismo Ater Jesus Cristo Depois farei o 2 Deem seu like Se inscrevam no canal E até a próxima Tchau 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 Tchau